Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um acessório que é pra limpeza que nós, donas de casas, precisamos. Eu vou usar ele pela primeira vez e a gente vai fazer uma mini resenha, né? O acessório é esse aqui, tá? Ele tá novo, ainda não usei. Eu comprei ele na loja dos americanos. Paguei R$ 39,90. Então, esse acessório aqui veio pra ajudar a gente que somos donas de casa. Esse acessório é uma mão na roda, porque ele é 2 em 1. Ele é 2 em 1, ele é 3 em 1, tá? Ele é o ideal para limpar vidros, janelas e superfícies. Eu não falei o que produto é esse, né? A pessoa tá tão doida, tão doida que a pessoa esqueceu. Vou falar que marca essa flecha limpinha. 100% microfibra, alta absorção, ideal para limpar vidros, janelas e outras superfícies lusas. O borrifador, utilize água ou produto de preferência. Econômico, troque apenas o refio. A microfibra, que é essa partezinha aqui, ela esfrega, limpa e dá brilho. E o rodinho aqui de trás, ele serve para remover o excesso e secar, né? Gente, ó, como é macio. E aqui atrás, gente, ele é assim, ó. Ele sai, ó. Tá vendo? Ó, ele sai e ele fica alçinho, ó. Aí, um lado dele é normal e o outro tem o velcro. Pra você poder tá comprando o refio, né? E pra colocar também é superfácil, gente, ó. Aqui, ó. Tá? Essa aqui é a parte que é encaixadinha. E do outro lado, gente, ó. A mesma coisa. Só que do outro lado, você vai colocar o velcro, né, ó. Tá vendo? Ó. Aí, você coloca assim e fecha. E o copinho sai, tá? É só você girar pro sentido open, ó. E ele sai, tá? Ele vem com essa válvula aqui, né, ó. Tá vendo o copinho? Agora, eu vou colocar aqui o meu limpa-vídeo pra gente tá limpando a janela, né? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de me acompanhar lá no Instagram, tá, gente? Dá uma focinha aí pro meu canal crescer. Agora, vamos limpar a janela comigo. Vamos ver se esse produtinho realmente é bom mesmo, funciona, né? Fica aí com o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu quero pedir desculpa pelo barulho que tá no fundo. É... Que aqui a gente mora num condomínio, gente. Então, o moço tá limpando o jardim, ele tá passando a máquina na grama, por isso tá esse barulho, tá? Bom, eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, o antes. Vocês podem ver, minha janela tá muito suja, gente. Olha isso, toda embaçada, né, de poeira. Minha janela tá fechada, tá, gente? Não tá aberta. Vocês podem ver a diferença, ó, de uma pra outra. Esse lado aqui, ó, tá todo embaçado e sujo. E aquele lado tá super limpo, transparente. Dá pra ver até o céu azulzinho, gente. Olha que maravilha. O que eu tenho a dizer desse produtinho aqui, simplesmente eu amei. Ele é muito bom mesmo. Facilita muito a vida, tá? Então, vale muito a pena você investir, não precisa ser nesse, mas em algo assim parecido, num rodinho, sabe? E ele é dois em um, né, porque ele tem essa parte aqui de microfibra, que faz, que facilita, né, que a gestão de você passar o pano. E a parte do rodinho também, né, que você pode tirar o excesso de espuma, excesso de água. Não esquece de compartilhar o vídeo, tá bom? E de comentar. Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!